O mereça não, o mereça não O mereça não, o mereça não Eu quero que eu te conheço 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 O meu amor, o meu amor, eu quero te amar, o meu amor, eu quero te amar. O meu amor, eu quero te amar, o meu amor, eu quero te amar. O meu amor, eu quero te amar, o meu amor, eu quero te amar. O meu amor, eu quero te amar, o meu amor, eu quero te amar. O meu amor, eu quero te amar, o meu amor. O meu amor, eu quero te amar, o meu amor. O meu amor. O meu amor. O meu amor.